O Tô de Folga de hoje nos leva para a ilha do Algodual, no Pará. Lá você vai conhecer as praias formadas pelo encontro dos rios com o mar. A ilha de Algodual fica no nordeste do Pará, onde os rios da Amazônia se encontram com o Atlântico. Partindo de Belém, são 180 quilômetros até o distrito de Marudá. Depois, a viagem prossegue de barco, em 40 minutos de travessia. São 14 quilômetros de mar, de águas mornas e calmas. O vai e vem das marés transforma a paisagem ao longo do dia. A gente viu pela internet o Algodual, ficou curioso e veio conhecer. Tá achando o quê? Bem legal, bem natureza, bem fora do comum. A Praia da Princesa é a mais frequentada. E olha que programa curioso tem por aqui. O vento e a extensa faixa de areia permitem a gente fazer um dos passeios mais divertidos aqui em Algodual. Com esse carro à vela, a praia se transforma numa pista de lazer. Na maré cheia, é hora de conhecer os manguezais. No barco a remo, o pescador é nosso guia, numa área cheia de surpresas. A dica nesse passeio é deixar a canoa deslizando no silêncio, pra que a gente consiga observar as aves bem de perto, como aqueles guarais ali. Os pássaros de várias espécies se misturam ao verde e encantam os turistas. Como essa francesa, que achou o passeio magnífico. A visita é magnífica. Um veleiro leva o turista pra costa de Algodual. A atração principal são os botos. Aqui, a hospedagem pode ser em casa de pescadores ou em pousadas maiores. Quem vem pra ilha de Algodual, na época do verão amazônico, que vai de junho até novembro, encontra mais agitação e movimento. Já nos outros meses, o turista aproveita o sossego absoluto e a tranquilidade. Calmo, tranquilo, como diz na gíria, beleza. Calmo, tranquilo, como diz na gíria, beleza.